Música Menina não chora, eu amo você Pois quem lhe adora, não quer lhe ver sofrer Menina deixa de lado a tristeza Lembre da beleza que existe em nosso amor Se você chora, eu fico calado Viste amagurado, sem saber Se você chora, eu fico calado É isso aí gente, estamos de volta aqui com o Cantos do Samba Com essa música maravilhosa do nosso amigo Candice Que é presidente da Realeza A Realeza que surgiu a partir de uma ala que desfilava na Imperadores do Samba Entidade que foi fundada em 11 de abril de 1976 Na casa da Didi e da Dona Catarina É esse o meu presidente? É, na casa do meu pai e minha mãe Seu Didi e Dona Catarina E antes da gente falar da Realeza Conta um pouco da história dessa música Como é que fez essa música O povo nosso cantando pra nossa gente Bom, essa música Ela foi feita No tempo que eu estudava no Colégio Parobé Onde existia a banda do Adão Asso E existia o Festival de Música de Porto Alegre Que o Colégio Parobé fazia Onde o Fernando Vieira Era o apresentador do Festival de Música E a gente, como tinha um grupo na nossa zona Sou o nosso de cada dia Aí a gente entrou no Festival E até ganhou o Festival A Realeza será a última escola De desfilar na sexta-feira Para você que não está muito ligado na situação É sexta-feira mesmo A Realeza não está num grupo especial Porque normalmente o grupo especial é na sexta-feira E no sábado de carnaval Só que a Realeza vai desfilar na sexta-feira Dia 21 de fevereiro É uma semana antes Conta um pouco dessa mudança que a associação fez Eu acho que vai ser difícil para as escolas do acesso Mas acho que vai ser melhor Que o público vai estar mais presente Olha, eu vou dizer uma coisa A princípio, quando veio essa ideia A gente estranhou Mas como a gente do acesso Todas as escolas são batalhadoras Para nós foi excelente Pode ter certeza disso aí Eu tenho certeza que vai ser excelente Porque normalmente o acesso desfilava E não tinha muita gente para vê-los Porque o pessoal começa a ir para o Rio de Janeiro E vai para a praia Hoje, graças a Deus O povo negro tem um pouco de situação financeira O poder aquisitivo melhor E está conseguindo ir para a praia E fica no carnaval Agora a associação fez essa mudança bacana Digli, como é que vai ser o carnaval Da Realeza para 2014? Carnavalesco? Bom, todo mundo que me conhece sabe que Quando eu faço uma escola de samba Eu faço com amor e com dedicação E profissionalismo E a Realeza não deixa de ser Uma escola que eu também vou dar Todo o meu apoio e meu trabalho Venho como uma escola de grupo especial Não digo em termos de finanças Mas na postura de uma escola de grupo especial E essa postura de grupo especial Ela vai ao desfile da escola Vai continuar nas suas cores ali Rosa, lilás, branco Vai partir por esse caminho? Para ver que tu conhece as coisas, né? Isso aí, quando eu sentei com o presidente Eu fiz igual lá no Rio de Janeiro Quando a mangueira vinha de verde e rosa Fortíssimo E deram só aquele toque de rosa E disseram a mangueira toda verde Então ela mudou Ela ficou com um aspecto mais fino São duas cores fortes Como as cores da Realeza também Tem o lilás E umas cores muito fortes A gente passou para trazer o branco Para dar suavidade, né? E fazer um trabalho mais simples Dentro da escola Para todos os componentes virem bem vestidos Quem tem padrinho não morre pagão Esse é o enredo da Realeza para 2014 Conta um pouco desse enredo Esse enredo é um enredo que a escola quer retratar Tudo aquilo que as escolas de samba de Porto Alegre Fizeram em favor à Realeza Nos seus desfiles E também os fracassos que aconteceram Por intermédio de outras coisas Que o presidente pode explicar melhor para vocês Porque esse enredo saiu diretamente deles Passando para mim Aí o presidente Cândido pode refletir melhor Sobre essa Por que esse enredo veio para a Realeza Nós vamos fazer o seguinte Antes do presidente falar do enredo Eu vou convidar meu padrinho Meu padrinho Durão, meu parceiro Chega aqui Vamos cantar o samba da Realeza Convidar todos para chegar aqui agora Para a gente cantar Para a gente dançar, por favor Samba enredo da Realeza Carnaval de 2014 Manda ver, Paulinho Vamos embora, meu cumprido Esse tema enredo é uma homenagem Ao nosso grande carnavalesco, Ismar Que já se foi Ele que fez o tema enredo Quem tem padrinho não morre pagão Alô, Ismar Que Deus o tenha Meu coração é luz e poesia Guiado por um lindo sonho Nesta avenida Quem tem padrinho não morre pagão E segue firme para ser campeão Meu coração é luz e poesia Guiado por um lindo sonho Nesta avenida Quem tem padrinho não morre pagão E segue firme para ser campeão Ih, mas eu digo é bom É bom sonhar Bom sonhar E ver o brilho da coroa em seu olhar Em seu olhar É lindo ver A realeza novamente renascer Vencendo as pagueiras da vida Seguindo o enredo Na mão do artista Fortalecendo Essa corrente sem desanima Com o clamor do nosso povo Sempre a apoia Como unidade guerreira Mostrou seu valor Com seu canto Sintonia De noite, noite, dia Nem mal olhado Nem bruxaria Sublantou a fé De quem emana alegria Como unidade guerreira Mostrou seu valor Com seu canto Sintonia De noite, noite, dia Nem mal olhado Nem bruxaria Sublantou a fé De quem emana alegria É tempo, é tempo de mudança A esperança dessa via Que constrói um nosso show Milhões de carpinteiros e ferreiros Artista que não brilha o carnaval Recado de amor Recado de amor Para os herdeiros dessa tradição Amor de piogô e colombina Que o alegria Tanto buscou Fatos marcaram a história Exemplos em nossa A nossa vitória Obrigado a quem Nos apoiou A nossa eterna reverência Singela e repleta Meu coração É luz e poesia E a do pôr do sonho Por essa avenida Quem tem padrinho Não morre pagão E segue firme Para ser campeão Meu coração É luz e poesia E a do pôr do sonho Por essa avenida Quem tem padrinho Não morre pagão E segue firme Para ser campeão Tem padrinho Não morre pagão Meu padrinho Meu padrinho Tem padrinho Não morre pagão Meu padrinho Paulinho Durão Mais uma vez Aqui no Encontro do Sam Muito obrigado Pela tua presença Eu que agradeço Conta um pouco Da tua história Para as pessoas Que gostam Minha história Ultimamente É três anos Direto De parceria Com meu Grande padrinho Ele é meu padrinho Quem tem padrinho Não morre pagão Cândido Ele fez o convite Com a escola E a escola Teve um promenho Abaixou o acesso E eu Tenho uma promessa Comigo Só vou largar A realeza O dia que eu Colocá-la no especial Isso aí não vai demorar muito Se Deus quiser Esse ano a gente vai Fazer um grande carnaval Vai subir Para o grupo 1A E se Deus quiser Vamos botar ela No grupo especial Mas meu padrinho Meu padrinho Mas não é o primeiro ano Que você está na escola É o terceiro ano É o terceiro ano Estou casado lá Com a comunidade Estou firme lá Lá é minha família Tua família lá É minha família lá Agora é minha família Falou no programa passado Tu falou que tinha uma história Muito bonita lá Dentro da comunidade A primeira escola de samba Que eu ensaiei na minha vida Foi na realeza A gente estava brincando aqui O Paulinho Está bem magrinho E eu estou engordado E eu estou gordinho O Paulinho foi mestre de sala O Paulinho Foi mestre de sala Foi mestre de sala Foi de tudo Fui vice-presidente da Restinga Fui diretor Eu já saí na Imperatriz Já saí na Praiana Olha Já passei por várias escolas E graças a Deus Eu tenho um currículozinho Assim que a gente Se eu te perguntar Quantos anos de carnaval Vai me responder? Olha Mais de 21 Esse é o Paulinho do El Paulinho Fica à vontade aí Que eu vou ali conversar Com o presidente Dá uma descansadinha Daqui a pouco vai cantar de novo É legal Meu presidente Presidente Quem tem padrinho Não morre pagão Conta a história desse enredo Para a gente por favor Então Começou quando teve Aquela reunião lá na associação Onde resolveram Que desceria uma só Não vou entrar no mérito Do problema que houve Lá dentro da associação Na saída do Que a gente estava saindo Da reunião Aí estava o Preto O Urso E o Amorim conversando Como eu me dou muito bem Com qualquer um Qualquer um deles Eu falei com o Preto Ô Preto Se a realidade quiser fazer Um tema da Restinga Ela pode? Aí diz o Preto Pode Tanto pode Quanto dou Trinta fantasias de baiana Aí o Amorim gritou Como que tu vai fazer O tema da Da Restinga Se o padrinho sou eu? Que é o Imperador Que na realidade É padrinho da realeza Todos os anos A gente vai lá fazer Uma festa maravilhosa Ele vai mandar um abraço Para a comunidade lá Que sempre abraça a gente Quando a gente vai fazer show E aí o Urso Mesmo antes de ser presidente Do Império Sempre auxiliou a realeza Por através da Ana Aquino Também se manifestou Fui para casa E agora? O que eu faço? E aí escolhido o tema Você foi escolher a diretoria E está trazendo de volta Depois de quatro anos Fora do Carnaval O grande Paulinho Branco Trabalhou comigo em 2009 Lá na Imperador do Samba Fala um pouco Dessa vinda do Paulinho Como é que vai ser Dentro da escola Não, a vinda do Paulinho Assim, ó Para quem não sabe O Paulinho A gente se criou junto A gente estudou junto Entendeu? E ele vinha Sempre nas escolas de ponta Aí quando ele parou o Carnaval Eu digo Ô Paulinho Estamos precisando de ti lá Prontamente E a gente tenta sempre tirar Alguma coisa do Carnavalesco Aqui Até porque a comunidade Quer saber Eles ficam querendo saber O que vai acontecer Diga ali Tem alguma surpresa Que o pessoal da Realeza Vai ver lá no desfile? Sim Sim, mas O presidente Que pode dizer Eu tenho muita surpresa Porque sempre no Carnaval Que eu faço Junto com a diretoria Eu nunca deixo de trazer A comissão de frente A gente sempre tem que passar E as pessoas dizem Que comissão O que fizeram Como eu fui em Estandarte de Ouro Com o Bambas da Algia Saindo de dentro da Águia E assim outras escolas Que eu fiz Então esse ano A nossa escola Vem com uma surpresa Muito grande na frente Vocês vão ter o prazer de ver Porque todo mundo Que me conhece Desses 40 anos E fora os 8 Como Carnaval E sou imperador de Samba Sabe que eu não brinco Não preciso ter dinheiro Porque eu amo Carnaval E faço com vontade Como o Gomes Aqui está com nós Nós montamos Um time muito forte Muito forte Dentro da Realeza Quem é Realeza Que esse ano Venha para a Realeza Que vai ver um trabalho Lindíssimo Porque esse ano As arquibancadas Vão estar mais cheias Nós temos o compromisso De mostrar o Carnaval Nós temos que fazer O Carnaval de Porto Alegre Crescer E aproveitando Essa deixa Que tu falou Para a Realeza vir Qual o dia dos desfiles Qual o dia dos ensaios Da Realeza Chama o povo da Realeza ali O diretor de Carnaval Que sabe Mas vou passar para o presidente Que ele sabe Certinho Que eu posso deixar um furo Não O dia dos ensaios Da Realeza É domingo E nós não abrimos mão Do domingo Porque vocês já foram lá Os domingos E vocês sabem Como é que fica Aquela encruzilhada Lá domingo Quinta-feira Tem ensaio Só de bateria e harmonia E o ensaio grande É os domingos Então está certo Começando às 21 Terminando às 24 Muito obrigado presidente Muito obrigado A presença da Realeza aqui Meus amigos E vamos escutar um pouquinho Mais de samba Para o pessoal ficar já Familiarizado Vamos embora Paulinho Vamos embora Vamos lá gente Vamos dançar Vamos embora Vamos lá